Finalmente, feirinha da Concorde, um vídeo que vocês estavam aguardando muito. Olha só, aqui tem duas entradas, tem frente pro outro lado da rua também. E aqui, vou deixar o nome da rua pra vocês, eu acho que é Barão de Ladário. Só peguei ali direto, né? Segui reto, passo o shopping da Juta, né? E aí, ó, tem uma entradinha aqui, tá? Que vai dar direto na feirinha. Vou pegar alguns contatos pra vocês. Hoje vou fazer um tour, tá? Vai ser aquele vídeo mais compridinho. E se vocês gostarem de algum contato, deixa aqui no vídeo que eu volto e gravo depois pra vocês, tá? Olha, aqui já tô vendo jeans, tem roupa íntima, tem moda evangélica também. Tem algumas peças mais arrumadinhas. Ah, eu comprei desse vestido pra minha mãe, só que eu comprei na feirinha de rua, ó. Aqui deve ser moda evangélica, né? Mas não tem cartãozinho. Tem moda masculina também, ó. Moda fitness. Eu acho que aqui é bem grande, viu? Aqui conta também com caixa eletrônico. Ah, e tem provador. Diferente, né? Eu tô lembrando do buraco da Gia entrando aqui. Meu Deus, isso é muito grande, gente. E aqui tem fraudário. Ah, informação importante. O banheiro, ele é gratuito, tá? Depois eu vou dar um pulinho lá na praça de alimentação. Amigo, hoje tá sem cartãozinho, ó. Mas é que no corredor letra é. Amigo, quanto tá saindo o macaquinho? 50. 50 reais. E esse vestido aqui tá com... 50. 50 também? De cinto. Olha, gente, que bonito. Tá lindo, né? Ó, e ela tem umas peças também mais baratas, ó. 35, 29,90 também. Ó, aqui no corredor é bem na frente. Tem uma loja bem grande, ó. Infantil. Que chama atenção de longe. E se eu pego contato daqui também. E aqui é uma moda bem blogueirinha. Que vocês sempre me pedem. Olha que coisa mais linda. E tem até aqui uma blusinha, ó. Bem blogueirinha, ó. Olha que linda. Amiga, aqui a numeração vai de que idade até a idade? É 4, 6 e 8. 4, 6 e 8. O teu jeans é a partir de quanto? É a partir de 25. A partir de 25? Ó, gente, aqui venda só presencial, tá bom? E aqui o contato do fornecedor pra vocês. E tem várias opções de lanche, tá? Lá em cima também acho que deve ter uma variedade maior. Mas aqui embaixo tem tanto assim restaurante quanto os carrinhos também. Ó, e hoje tá bem cheio. Aqui vocês já estão vendo que a loja tá cheia, tá? Não vai atrapalhar o pessoal, até porque eles nem vão me atender, ó. Mas ali tem o Instagram e o WhatsApp. Deixa eu me posicionar melhor por causa do reflexo, ó. Vou tentar dar um zoom aí. O Instagram e o WhatsApp. Que é moda evangélica. Achei bem bonito os modelos aqui, ó. Achei lindo. Quem chama e pedido calça, essa banca aqui aceita também cartão, tá? Eles fazem o acréscimo. Aí envio aqui... Olha só, vestido de 25 reais. O envio funciona a partir de 15 peças, tá bom? Aí esse daqui é aquele que acompanha cinto. Olha a loja como tá bonita também. Ah, e ali tem um vídeo ali no telão, tá vendo, ó? Com os modelos. Ai, tá linda, né? Essa vermelha, ó. Aí tem cropped também, ó. Tem outros modelos de calça também. Aí todas elas são skinny, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui um pouquinho embaixo. Ah, só a Prada aqui tá a 100. Mas esse Rê tá a 30 reais. Ó, todas são mais skinny, tá? Contato aqui pra vocês. Ó, tem o WhatsApp. Ó, e aqui o endereço pra vocês conseguirem se localizar. Olha, essa loja tem site. Legal. Ah, eu quase esqueci de passar o Instagram. A lima da praia. Tem muita coisa legal aqui, gente. Ó, tem bolsas também. Vou subir pra ver como que é lá em cima. Porque aqui tá muito cheio. Agora alguém tá esbarrando na câmera. Ah, ele tem um provador. Olha que bacana. Olha, gente, tem vários negocinhos aqui, ó. E olha que bacana. Ah, eu amei esse provador da Serinha da Concórdia. Isso daqui é muito grande. Olha só o vestidinho de 25. Aqui eu acho que eu indicaria mais... Tem algumas lojas, sim, que são fabricantes, né? Mas eu acho que eu indicaria mais pra quem quer comprar no varejo. Acho que é muito cômodo, sabe? Muito cômodo e muito seguro. Ó. É a faixa de preço dos bores. E pelo que eu vi aqui, a maioria aceita cartão. Faz acréscimo. Ó, pouquinho, mas aceita cartão, né? Porque eu sei que muitos de vocês não gostam de estar com dinheiro e tal. Então, é uma boa opção, né? Aqui eu tô vendo que tem bolsa. Amiga, qual é a mais barata que tu vai ter? De 23, né? Olha, gente, vai ter bolsa aqui a partir de 23 reais. Aceita cartão também. Ó, e tem outros modelos aqui maiores. Olha o kit, 30 reais. Mas é bem legal isso daqui pra levar pra praia, ó. Aí tem algumas de 35, de 40. Ó, outras ali de 28. Tem mochila também. Tem necessaire. Amiga, quando é saindo essa vermelha aqui? Essa é 90. No atacado sai 90? No atacado ela sai 85. Ó, gente. No atacado ela vai sair por 85. Olha que bolsa linda. Aí aqui na loja atacado são seis peças, tá? Fornecedor faz envio também, ó. E aqui o endereço e contato pra vocês. Ó, tem site também, né? Aí esse aqui é o Instagram, né, amiga? Ó, e esse aqui é o Instagram pra vocês acompanharem as novidades. Aí é que a gente chegou na praça de alimentação, ó. Olha, tem uma loja de havaianas, ó. Tempero. Bora ver aqui. A partir de 20 de novembro, ó. 1,46 kg a cada 100 gramas, 4,60. E a marmita, 23. Aí tem um japonês também. E aqui, e aqui massas. Tem um sorvetinho também, ó. O yatsoba. Esse é o de frango, 15,99. Tem ali também uma opção de lanchonete, né? Com sanduíche, essas coisas. Batata frita feita na hora. Olha, tem umas opções aqui também de salgado, ó. Legal. Aí aqui, a partir de 5,99 é a unidade. O pessoal tá olhando pra mim, eu tô com vergonha. Ai, mas é a vida. Como é essa aqui na Verge, é? É. Aí quanto tá essa aqui? 65. 65. Aí qual é o tamanho que tu trabalha aqui, amor? Único. Tamanho único, é? Todas as peças? É. É todas as... A patalona é BFG. Os macacão também tem BFG. E conjunto? Tudo bem. Também, né? Aí quanto que tá? A pantalona? A pantalona tá 55. Olha, gente, 55, mas é aquela que fica bem armada, tá? Aí o macacão tá quanto, amiga? 70. 70 reais. Ele vai ter tamanho também. Aqui é outra variação de cor da pantalona. Olha que coisa linda. E o conjunto vai tá quanto, amiga? 70. 70 reais, ó. Gente, olha que coisa linda. Meu Deus, essa pantalona é muito linda, ó. Tem bolso. Gente, é perfeita essa peça aqui. Muito linda mesmo. Esse aqui amarelo tá quanto, amiga? Esse tá 65. 65, gente. Ó, passar aqui o contato pra vocês. Tem Instagram e tem o WhatsApp também. Olha aqui, tem o cartãozinho, ó. 25 reais. Esses preços aqui são preço pra pagamento no dinheiro, tá? Aí no cartão eles fazem a crescima, ó. Passar aqui o cartãozinho pra vocês. E vamos aqui de moda praia, ó. Já tem promoção. Biquíni maior por 30 reais e 4%. Aí nessa promoção entra o maior também? Ah, aquele de 4%, né? Olha só, gente, que bonito aquele ali, ó. Tem tanto estampa ali, é, cor lisa, né? Quanto estampa também. E o biquíni, ó, também, viu? 4%. Tô vendo que ela tem uns modelos bem bonitos. Ai, aquele maio ali como tá bonito. Tem uns modelos... Olha aquele modelo de shortinho também, eu gosto. Bem lindo, né? Aí, amiga, qual é a numeração que tu trabalha aqui? Olha, a gente vai ter do P ao GG. Tem vários modelos de calcinha também, tá? O bojo é removível, é, amiga? Ó, e bojo é removível, tá bom? Pra quem não gosta, ó. E tem muita cor linda aqui. Ah, e o infantil tá quanto, amiga? Ele tá na promoção também, de 4%. 4%, gente. Olha que top. Muito bom. Ó, aí tem opção de shortinho também. Esse daqui tá quanto? 60. Olha, 60 reais. Eu gosto desse modelo aqui, ó. Ah, e pode montar, né? Escolher as peças. Ai, que legal, gente. Olha aquele pretinho ali com cereja também, como tá bonito. Amei. Ó, aqui o contato do fornecedor pra vocês. Eles fazem envios a partir de 10 peças. E sobre acessibilidade, tá? Tem escada, tem escada rolante e tem também elevador, que vocês sempre me perguntam como que é, tá? Fora que eu achei bem confortável pra andar aqui e não achei, assim, espremido, né? Quanto outros locais que a gente vai também. Gostei muito aqui da feirinha. Passar aqui o contato desse fornecedor. A banca aqui tá achando, vou atrapalhar as meninas, tá? Mas tem blusinha arrumadinha, tem macaquinho, tem macacão também. E tem chemise, ó. Aqui o contato pra vocês. Ó, aqui média de preço das blusinhas, 7 reais, gente. Ó, o cheijão é 25. Amiga, ele tá atendendo, eu não vou atrapalhar. Tem peças muito lindas. Tem chemise, tem blusa arrumadinha, tem blusa mais social também, tá? E detalhe, eles aceitam cartão, tá bom? Aqui o contato pra vocês. Ah, e a feriã da Concordia já está abrindo aos domingos, tá? Eu vim domingo passado, acabou não dando tempo. Bem-vindo na semana, mas eu espero voltar aqui pra vocês. E em janeiro, que eu consigo gravar com mais calma, vai estar menos lotado também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse mini-tour, tá bom? Beijo e tchau. 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 Tchau.